Consoante a versão, o Renault Talisman está equipado com o regulador de velocidade com o controle de distância que pode ser ativado através do botão na consola central. Num testemunho de alerta verde, acende-se a mensagem Regulador com o controle de distância e é apresentada no quadro de instrumentos, de modo a indicar que a função está ativa. O regulador de velocidade com o controle de distância permite manter uma velocidade escolhida, conservando simultaneamente uma distância de segurança relativamente ao veículo que segue à frente, na mesma faixa de rodagem. O regulador de velocidade com o controle de distância permite a travagem do veículo até um terço da sua capacidade de travagem consoante a situação. O condutor poderá ter de efetuar uma travagem mais forte. É possível variar a velocidade de regulação através dos comandos de regulação no volante. Legenda por Sônia Ruberti